Olha só, o presidente Lula afirmou que as enchentes no Sul podem obrigar o Brasil a importar arroz para evitar uma escalada nos preços. Isso porque o Rio Grande do Sul é responsável por 70% da produção nacional do grão. A gente volta a falar ao vivo com a Lohane Castro, ela tem mais informações. Temos a Lohane aí conectada? Tá me ouvindo, Lohane? Lohane, pelo jeito a gente perdeu a comunicação com ela, mas a gente já já traz essa informação em detalhes. O Brasil provavelmente vai ter que importar arroz dos vizinhos aqui para que a gente contenha a escalada nos preços, para que não chegue ao mercado um arroz ainda mais caro. A gente sabe que muitas famílias estão com dificuldade de adquirir esse alimento tão essencial na mesa do brasileiro. Então o governo está estudando ali alternativas para evitar que toda a população do país seja punida. Lohane, me ouve agora? Sim. Lohane, é com você. Ok. O Rio Grande do Sul responde por 70% da produção nacional do arroz e por isso a Associação das Indústrias Brasileiras deve importar 75 mil toneladas do cereal da Tailândia, que é o segundo maior exportador de arroz do mundo depois da Índia. As negociações então serão feitas pela Associação, que já previa uma queda na produção de arroz no Brasil. Porém, com as chuvas intensas no Rio Grande do Sul, a queda foi ainda maior. Várias plantações ficaram alagadas. A preocupação com a oferta do cereal aqui no Brasil existe por quatro fatores. O Brasil consome todos os dias, diariamente, o arroz. E por isso, 70% da produção que o Rio Grande do Sul e outros estados produzem fica aqui no Brasil e o resto é, então, exportado. E a estimativa era de que a safra atual do país somasse 10 milhões de toneladas do cereal. Com as enchentes, então, esse montante pode cair pelo menos a metade ou mais. Então, antes dessa chuva histórica, o mercado já estava prevendo problemas com a safra, por conta da temporada ter começado mais tarde. Enfim, no ano passado a gente teve a onda de calor e o meio ambiente todo instável. Então, isso prejudicou muito as plantações. E agora, então, com essas enchentes, não vai ter colheita no Rio Grande do Sul. E para que não fique mais caro o arroz no supermercado, para nós, consumidores, a solução, então, vai ser exportar esses grãos. Wilker? Perfeito, Lohane Castro. Conseguimos, então, retomar ali a nossa conexão. Passou a informação direitinho. Abraço para você. Bom trabalho por aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.